Música Vamos ver nesse vídeo 3 maneiras de triturar isopor Para fazer aqueles vasos de cimento e isopor Os vasos ficam lindos e muito leves Música Mas antes que você esqueça, inscreva-se no canal Música Ative o sininho para receber as notificações A primeira maneira de triturar isopor é utilizando uma peneira Você coloca a peneira grande de malha grossa sobre uma bacia Música Música Quebre o isopor em pedaços grandes E vai passando sobre a peneira Música Então note que é uma peneira de malha grossa Música 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 A outra maneira é utilizando um ralador Aqueles raladorzinhos de cozinha mesmo Música Também com pedaços grandes Você vai passando no ralador Música Na parte grossa do ralo Música Mas a maneira mais fácil que eu utilizo sempre É com um liquidificador Música Música Eu coloco água até a metade do copo do liquidificador Música Quebre o isopor em pedacinhos miúdos Música Então completo o copo do liquidificador Com esse isopor picadinho Música E aí é só triturar Música Note que a água fica no fundo do copo do liquidificador Música Eu coloco um pano dentro de uma bacia Para filtrar Música Música Um pouquinho de água que ainda resta nesse isopor Música Música Note que eu retiro só O isopor triturado A água continua lá no fundo do copo E eu vou reutilizá-la para Triturar uma nova remessa de isopor Música Completo com mais um pouquinho de água Música 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 É só não colocar uma quantidade muito grande de isopor Para não forçar o motor do liquidificador Música E aí fica bem triturado Música Música Em pouco tempo é possível triturar uma quantidade Boa de isopor Para a confecção de um vaso Grande Música Se você gostou compartilhe esse vídeo nas redes sociais Veja aí no canal como fazer esse vaso Música 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 Música